Então não tem problema nenhum, eles vão entrar, como eu falei antes, eles não estão para resolver, eles estão para ajudar o Botafogo a sair daqui e fazer um belo jogo. Muito obrigado, lembrando que o novo técnico do Botafogo é o Ricardo Gomes, deve ser apresentado nessa segunda-feira, Pedro. Valeu Renan, obrigado pelas informações, o Ricardo Gomes está acompanhando o jogo lá do Rio de Janeiro, vai se ligar nessa partida aqui, depois vai assistir o jogo contra o Cristiúma, só deve estrear na sexta-feira contra o Luverdense, a programação estabelecida pelo Antônio Lopes para a chegada do Ricardo Gomes. Vai começar o jogo, boa sorte para o Bahia, boa sorte para o Botafogo. Quatro títulos brasileiros em campo, hein? Autoriza o árbitro, está valendo, começou o jogo! Os primeiros movimentos de Bahia e Botafogo aqui no Premier Futebol Clube. E você, compartilhando essas emoções com a gente, essas sensações. Olha a chegada do Queza, mandou para longe o Renan. Domina o Botafogo na primeira investida, saída, jogou errado, Thiago Real interceptou. Deixou para o Yuri, vai avançando, tabelinha. Tirou de lá o Jareta. Vai assim, organiza. Robson, demorou demais. Tem um tapa na bola aqui na esquerda, Avni. Olha o aplauso da torcida. Avni passou quase três anos longe do futebol, três cirurgias no joelho. Alguns médicos falaram que ele não voltaria mais a jogar futebol profissionalmente. O Avni seguiu nessa batalha. Três anos depois, praticamente está de volta aos gremados. Um exemplo de superação. E de volta à Fontenova, depois de oito anos, Pedro. Ele não joga aqui na Fontenova desde 2007. E o Avni é que marcou o último gol da antiga Fontenova, antes da reconstrução do estádio. Tem muita história por aqui. Vem o Bahia, Adriano. Constrângido. Rapaz, o Adriano deu uma furada clássica. Esse é o Alexandre. Vai, Adriano, rapaz. Acontece, né? O jogo está começando agora. Sangue frio. Faz parte. Aí a turma do Botafogo. Ali o Daniel Carvalho. A receita está boa aí. Vamos, chutão para frente. Luiz Henrique, referência de ataque. Está impedido. Pedro. Detalhe. Curiosidade aí. O Bahia não perde do Botafogo há cinco jogos. E na última partida, 3x2, vitória no Maracanã. O Max Bencute deixou. E no penúltimo jogo também. Vitória do Bahia, 1x0 aqui na arena. Vem o Bahia com o Kiesa aqui na esquerda. O cruzamento. Chega a defesa do Botafogo afastando. E sempre que o Avni pega na bola, o áudio ambiente aumenta. O Cida Tricolor faz a arena. Fonte Nova feve. A jogada do Avni. Lateral cobrado no meio da confusão. O Bahia toma iniciativa. Mais uma vez a Avni. Sempre na canhota. É mais um lateral para o Bahia. Tudo isso aos três minutos do primeiro tempo. Você que está chegando agora, curtindo o Premier Clássico Bahia e Botafogo, minha gente. Lá vai o Avni. Aí com a sua barba. Ele ainda não revelou porque deixou essa barba crescer. Está fazendo mistério. Cruzamento. Sobe uma espiadinha. O goleiro Jean Ferson. Uma olhadinha. Os jogadores à disposição do Sérgio Soares. Vamos ver. Vamos lá. O Sérgio Soares pode contar com essa turma aí. O goleiro Jean com a 12. Está aí na tela. Jean, Eduardo, Everson, Tales, Pitoni, Marlon, Mário, Léo Gamalho, Gustavo, João Paulo, Tony e Tchô. Os jogadores à disposição do Sérgio. Todo mundo aí na tela. Já já a turma que está à disposição do Jair Ventura. É filho do Jairzinho, furacão da Copa de 70. O jogo começa em altíssima velocidade aqui. Lançamento para o Chiesa. Mais a proteção, Renan. Chiesa está ali. Aí o Renan simplificou. Andou para longe. Lateral para o Tricolor. Avni. Vai para cima. Dois à marcação. Aí brigou pela bola. Bola. Saiu. E é tiro de meta, no entendimento do árbitro. Ele foi lá dar uma conferida de perto. Vamos ver. A bola ficou ali. O Avni deu um totózinho nela. Saiu toda essa bola. Tem que sair toda ali. Não pode ficar nenhuma parte na linha. Mas o último toque foi do Avni. Chutão para frente. Botafogo ainda. Não fez nenhuma triangulação. Vamos ver se agora acontece. Luiz Ricardo. Adiantou demais. O Avni só protegeu. É lateral para o Bahia. E tem gol na Série B do Brasileirão. Gol que vale liderança. O Vitória faz 1x0 em cima do Náutico. Hein, Rainer. 1 para o Vitória. 0 para o Náutico. O jogo lá na Arena Pernambuco. Dividida. Max. Pegou a sobra lá. Correu demais. Vai ficar de graça lá para o goleiro Jefferson. O jogo com muita intensidade nesse comecinho. Trabalha o Botafogo. Jean. Mais atrás. Recomeça. Diego de Aretha. Dá um tapinha na bola. Chama para o jogo. O Renan. Bahia aperta a marcação. Fala passa pelos pés do Fernandes. Lançamento. Com dificuldade. Jackson. Vem para o jogo. William Arão. A marcação do Bahia dando o bote. Brigando. É lateral para o Botafogo lá no campo de defesa. É lateral para o Botafogo. Vai lá para a cobrança. O Jean. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Brasileirão. Com esse gol lá do Vitória. Na Arena Pernambuco. Como é que fica o G4? Vitória está assumindo a liderança. Passando o Botafogo com esse resultado. Vitória chegando aos 29 pontos. Botafogo em segundo. América Mineira em terceiro. Bahia em quarto. Vitória pulando para a primeira colocação. E aqui o Bahia se articula. Avni. Sempre com muito dinamismo. Esse é o Souza. Dá uma paradinha. Marcação. Quienza. Nenhuma sofisticada perdeu a bola. Impressionante a marcação do Bahia nesse comecinho. Chiesa. Dominou. Foi para cima. Thiago Real. Brigou Maxi Bencucci. Consegue fazer a finta. A sobra com o Avni. Manda para a área. Tira a defesa. O Bahia sendo propositivo nesse comecinho, Danilo. Exatamente. O Botafogo tem muita dificuldade para passar do meio de campo. O Bahia relembrando os bons momentos do começo do ano. De muita pressão. De marcação agressiva. De sufocar a saída de bola adversária. Aí o goleiro Jefferson faz a defesa sem estresse. E já faz a ligação rápida na esquerda. Lançamento mais à frente para o Gegi. Não deu para ele. Mais uma vez o Bahia. Já sai jogando. Souza para o Avni. Oito anos depois o Avni está voltando à fonte nova. Kiesa. Thiago Real está por dentro. Kiesa demorou demais. Tomou dele lá o Fernandes. Domingos Pires. Vai para mais uma produção ofensiva o Bahia. Souza. Torcida tricolor canta em volume máximo aqui. Thiago Real. Precisa de passe mais atrás. Souza. Dois de em cima. Thiago Real. Faz o levantamento para o Alexandro. Subiu lá o Souza. Jailton vai ficar de graça. Para o goleiro Jefferson. Jornadores à disposição do Jair Ventura. Na tela aqui do Premier. Ele tem o Elton Leite. Diego Alisson Emerson. Rodrigo Lindoso. Foi contratado recentemente. Lulinha, Sassá. E o Daniel Carvalho. O Botafogo tem lateral. Ainda não assustou o goleiro Douglas Pires. Aí a torcida do Glorioso. Luiz Henrique. Recebeu a marcação do Jailton. Em lateral para o Botafogo. A marca. Os nove minutos do primeiro tempo. Zero para o Bahia. Zero para o Botafogo. Primeiro encontro. dos dois na Série B do Brasileirão. Primeiro jogo na história. Entre Bahia e Botafogo na Série B. Nocaute ali no Yuri. Deveu uma bolada no estômago. Aí fica sem afo. Falta oxigênio. E aí a torcida tricolou em êxtase. Sobe o som aí, DJ. É lateral para o Botafogo. Faz lá a cobrança. O Luiz Ricardo. Tenta jogado. Consegue. Jailton na marcação. O chute de longe. Experimentou o GG. Pegou Douglas Pires. Cachou na boa. Primeiro chute do Botafogo. Quinza. Não conseguiu dominar. Olha a marcação do tricolor. Surtindo efeito. O passe do Thiago Real. Não foi lá nos melhores. Lançamento cumprido. Luiz Henrique no meio de dois. Escanteu para o Botafogo. E no mesmo lance a gente viu dois problemas crônicos dos dois times. O Bahia rouba a bola no campo de defesa do Botafogo. Mas não tem eficiência nos passes para criar chances efetivas de gol. E o Botafogo não consegue acionar no contra-ataque os seus jogadores mais avançados. O Luiz Henrique e o Fernandes. São os problemas do time nesse começo de jogo. Tem o Botafogo, hein? Está arrumando com carinho o Fernandes. Vai para a cobrança. Ali a movimentação na grande área. O Iliarão vai chegando para pegar o rebote. Cruzamento para a área. Chiesa. Ele lá no alto afastou. Fernandes faz o passo de infiltração. E o Douglas Pires faz a defesa. É a Série B do Brasileirão aqui no Premier Futebol Clube. Cinco jogos nessa tarde de sabadão. Gol só lá em Pernambuco. Vitória está ganhando do Náutico por 1 a 0. Gol do Reiner. E Vitória está assumindo a liderança com esse resultado. A Vini. A bola passa pelos pés do Thiago Real. Mais atrás. Yuri. Souza. Se mexe. Alta-pia na bola para o Jailton. Vai virar na direita. Yuri. Botafogo não ganha do Bahia aqui em Salvador há 13 anos. Desde 2002. Tem esse tabu também. Jailton. Para o Avni acelerar. Vai fazer o lançamento. Para o Thiago Real. Alexandre está na área. Mais um passo errado do Botafogo. Souza. Jefferson manda para escanteio. Abriu o clarão. Souza falou assim. Vamos mandar para o gol. Jefferson se esticou. Todo mandou para escanteio. Essa câmera. O olho mágico do Premier. Toda a elasticidade do Jefferson. E o chute do Souza. Que endereço. Jefferson mandou. Escanteio para o Bahia. Thiago Real. Mapeando lá a grande área. A defesa do Botafogo ligada. Jefferson atento. Thiago Real. Cruzamento. Jefferson tira. Não foi falta não no goleirão. Geralmente o pessoal pesca o goleiro é intocável na área. Mandou seguir o árbitro. Relateral para o Botafogo. Pedro. Diga lá, Renan. O Botafogo vem com um time bastante novo. Com vários jogadores revelados aí na base. São seis que estão em campo aí no time titular. O Jean. O Diasso. O Otávio. O GG número 10. O Fernandes. Também o Luiz Henrique. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Chutão para frente. Teve falta ali. Carga do Luiz Henrique. Aí o garoto de 17 anos. Tem dois gols com a camisa do Botafogo. Foi artilheiro da Copa do Brasil sub-17. O Luiz Henrique. E jogou demais. É uma das gratas revelações do Botafogo. Um garoto de muito futuro. Não à toa já ganhou a condição de titular do time profissional. Mesmo precocemente. Marcou 14 gols na Copa do Brasil. Sub-17 o Luiz Henrique. Pedro, agora há pouco eu falei que os homens mais avançados do Botafogo seriam o Luiz Henrique e o Fernandes. Eu me equivoquei. O Botafogo joga com duas linhas de quatro. O homem mais avançado junto com o Luiz Henrique é o GG, o camisa 10. O Fernandes faz aqui a extrema meia-direita. O Diasso e o Arão são os dois volantes. E o GG, o camisa... 10. O GG, não, desculpe. O Otávio, camisa de número 7, está fazendo a meia-esquerda. Muito bem. Darino Senna fazendo a leitura e dando uma esclarecida para a turma que se liga no Premier. A imensa torcida do Bahia, também no Botafogo. Duas legiões. Opa, escorregou ali o Robson. A bola ainda fica com o Bahia. E o Uri. Tiago Real de primeira, quiesa, tenta. A sobra com o Avni. Vai fazer o levantamento para a área. O cruzamento é bom! E ela passa por todo mundo. O pessoal pediu pênalti ali. O Alexandre levanta os braços. Todo mundo do Bahia reclamando. Teve uma buvuca lá na área. Cruzamento. E ela bate no braço ali no meio da área. E é pênalti. Pegou no braço do Jean. E é pênalti. Independentemente da intenção ou não, ele impede com a mão que a bola chegue o Alexandre. Que vinha de frente para o gol, de frente para a bola, com muitas condições de fazer o gol. Pênalti não marcado a favor do Bahia. Os jogadores do Bahia ficaram desesperados ali. O Ilharão. Lançamento na frente. O passe não foi legal do Gengê. Tem gol na rodada, gente. CRB faz 1x0 em cima do Paissandu. Enquanto a gente está vendo o lance de novo. Você vê que o Jean bate no braço direito dele. 1x0 para o CRB. Em cima do Paissandu. Bom resultado para Bahia e Botafogo. O Paissandu está brigando ali. Com uma vaguinha no G4. Avni. Chegando aos 16 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Fonte Nova em Salvador. Palavras aqui do Sérgio Soares. Bola no Avni. 15. O Sérgio quer o jogo pela esquerda. E o Avni tem muito espaço pelo lado esquerdo. Porque a marcação do Fernandes é uma marcação equivocada. O Fernandes fecha muito para dentro. Para acompanhar o Thiago Real. E deixa o Avni solto como agora aqui. A bola era para o Avni. Só que o lançamento não foi muito bom. Mas o Avni realmente está tendo muito espaço aqui. Por conta dessa falha de posicionamento do Fernandes. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. A próxima terça tem Santa Cruz e Bahia. 7 e meia. Lá do Arrudão no Recife. Também na próxima terça tem Botafogo e Criciúma. 9 e 50. Torcedores do Rio de Janeiro só assistem ao jogo no Premier Futebol Clube. Faz a reposição Jefferson. Alexandro. Tira de lá o Luiz Ricardo. Mais uma vez o Bahia. Souza. Luiz Ricardo. Luiz Henrique. Pediu a falta. Está valendo tudo isso aí. Thiago Real. Kiesa se mandou. Ele prendeu. Kiesa estava impedido. Souza. Faz o break. Abre espaço. Recebe. Pode pintar o chute para o gol. Desvia o escanteio. O Bahia vai com essas jogadas envolventes criando espaço na defesa do Botafogo. É. E o Souza mostrou que está a fim de jogo. Se movimentando bastante. Dando opção. Chamando a responsabilidade da criação. Já deu um bom chute no gol. Não quer mais sair do time não o Souza. Cruzamento do Avni. Olha onde é que está o Luiz Henrique. Camisa nova do Botafogo lá no meio da confusão. É lateral para o Bahia. Olha o Avni para a reposição. E toda a movimentação na área. O Jefferson. Em alerta máximo. O bruleiro da seleção brasileira. Avni manda para a área. Dividida. Já Hilton. Passa para o Avni. Que levou. Chega para lá. Falta em cima dele. O Luiz Ricardo. Errou. No tempo. É uma chegada. Empurrou o Avni. Marcou falta o árbitro. Estava com o lance dominado. O Luiz Ricardo. E o Avni ficou no chão. É falta. Quase um escanteio para o Bahia. E o Avni vai lá receber atendimento. Sentiu o trenco. O Bahia tem uma falta. Ali perigosa. E o Jair Ventura durante a semana. Alertou muito o Botafogo sobre essa bola aérea do Bahia. Sérgio Soares conversando com o Yuri. Passando instruções. Tiago Real. Está lá posicionado. E o Avni aqui embaixo da tela. O Avni ainda não voltou. Bahia com um a menos. Cruzamento do Tiago Real na segunda trave. Subiu o Alexandro. Souza divide. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Diga lá, Danilo Senna. Eu queria falar do esquema tático do Bahia. O Botafogo, como eu já falei, está jogando no 4-4-2. O Bahia joga no 4-3-3. Com o Yuri sendo o volante mais recuado. O Tiago Real e o Souza são os armadores. O Tiago Real mais pelo lado esquerdo e o Souza mais pelo lado direito. E na frente o Alexandro com uma referência no ataque. O Chiesa mais aberto pelo lado esquerdo. E o Max do lado direito. Alexandro dividiu. O Jefferson saiu e pegou. E deu bronca lá o Jefferson. Jefferson tem 392 jogos hoje, né? Completados. Quase 400 com a camisa do Botafogo. O principal ídolo do Botafogo, o Jefferson. Trabalha o Botafogo, Jean. A bola é boa. A esquerda falta. Chegada mais forte. Cartão amarelo para o Jair. Ou foi o Robson nesse lance. O Robson. Robson saiu. Não freou na hora certa. E atingiu em cheio o Otávio. Mais uma vez, ó. O Otávio colocou na frente. O Robson chegou com força desproporcional. Olha, uma canela do jogador do Botafogo. Pela imprudência amarela para ele. E ele era o único jogador pendurado. Não vai enfrentar, portanto, a equipe do Santa Cruz lá no Arruda. Próximo jogo do Botafogo contra o Criciúma. É o Robson que está suspenso, né? Muito bem. Exatamente. O Robson não enfrenta o Santa Cruz lá no Arrudão. Vem bola para a área do Bahia, ó. Cruzamento. Don Blas Pires fez a defesa. E já tenta lançar rapidamente para o Maxi. É lateral para o Tricolor. E o CRB faz 2x0 em cima do Paissandu. O Zé Carlos. Dois gols dele. Bom resultado para Bahia e Botafogo porque o Paissandu está por ali, rondando o G4. Jogo lá no Rei Pelé, em Maceió. A Avni pediu a falta e o árbitro marcou tiro de meta. O Avni faz o sinal de negativo, discordando da marcação. Vamos ver o lance, ó. Foi falta? Está ali no cena. Acho que não. O Avni viu que não ia conseguir chegar na bola e cavou a falta, né? Uma característica interessante do jogo do Avni hoje é o seguinte, Pedro. Diferentemente do jogo da quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Paissandu, hoje ele está buscando um confronto direto. Ele está indo para cima da marcação, está tentando o drible, não está tendo medo da dividida. Mostrando realmente que está recuperando a confiança de jogar futebol. Chegou ali a marcação do Willian Arão, fez bem o corte. Lançamento prontável. Como um ponto à esquerda. Vai para cima do Robson. Parou no zagueirão. Zagueirão deu bote na hora certa. O Willian Arão recebe, ergue a cabeça. Dá uma espiadinha, passe no meio. Para o Fernandes, de longe. Sem replay, diretor. Premier futebol clube, o melhor time é o seu. Vou fazer uma premonição aqui. A bolinha vai pintar. Vai pintar a bolinha porque tem gol na Série B, gente. Paissandu diminui. Ou melhor, o Sampaio que diminui, não? Gol do Sampaio Correia. Gol do Dionis. Aí, jogador do Bahia, o Dionis. Maranhense, Dionis, diminuindo lá para o Sampaio Correia. Vem chegando no lance lá. O Max Biancucci. Fez bem a intervenção. Sai jogando o Botafogo. Max ficou no chão. Só confirmando, o Sampaio 1x0 em cima do ABC. Gol do Dionis. O Sampaio está tirando o Bahia do J4, hein? Você vê essa trombada. O Giareta com o Chiesa. Depois o Max ficou reclamando. Chiesa está lá no chão. Olha aí a classificação. Vitória está assumindo a liderança. Chegando aos 29 pontos. Botafogo, 28. América, 27. E o Sampaio, 25. O Sampaio Correia está ganhando do ABC. E está tirando o Bahia do J4. Depois Bahia, Náutico, Paissandu e Macaé. Está muito embolada essa Série B. Um golzinho lá, um golzinho cá. Muda tudo. Muito equilíbrio, né? Nesse início de campeonato. Há duas rodadas atrás, os quatro primeiros colocados tinham a mesma pontuação. 24 pontos. E aqui na Fonte Nova, 0 a 0. Bate, rebate a bola sobra com o Bahia. O Sampaio Sunza e Yuri dividiu. A falta foi marcada para o tricolor baiano. E a gente viu agora o Botafogo tentando fazer o jogo fluir pelos lados, né? Pelo lado esquerdo com o Jean e com o Otávio. O Botafogo depende muito dos seus meias abertos, dos seus laterais, para poder chegar lá na frente. E não está tendo vida fácil nisso. O Botafogo precisa melhorar esse rendimento pelos lados, se quiser incomodar o Bahia. Ali o Adriano pediu falta, o Juizão não caiu na dele. Deu uma mergulhada ao lateral do Bahia. Forçou a barra. Thiago Real. Mais a finta no meio de dois. Mais um drible. Passou pelo terceiro. O passe para o Alexandro. Na hora certa, meteu o pé na bola o Luiz Ricardo. Ele ia chegando lá para o Alexandro. Foi providencial mais uma vez o lance, ó. Perfeito, Luiz Ricardo. Lateral é isso. Lateral tem que fazer a diagonal fechando, quando o jogo acontece do outro lado, para fazer realmente papel defensivo de zagueiro, né? E o assistente levantou lá. Estava impedido o Alexandro. A impressão que deu aqui. O assistente levantou. A bandeira e o árbitro. Confirmou escanteio. Cruzamento. Afasta o Botafogo. Já Hilton, mais uma vez. Consegue roubar o Alexandro. Aqui na esquerda. Vai levando. Dois em cima. Passa para trás. Maxi. Abre espaço para o gol. Chute perigoso. Trouxe para a perna esquerda. Mandou para o gol. Maxi Bencouti. Mais uma vez o lance. A gente percebe que o Maxi ajeita. Jefferson estava na bola. Mais um lance de finalização do Tricolor. Vai tentando. Vai buscando. O Botafogo ainda não deu aquela chegada assim para dizer. Douglas Pires. Vamos aqui. Muito tímido o Botafogo ainda. O Botafogo tem que resolver essa saída de bola. Agora consegue sair, olha. Abrindo o jogo pelo lado direito. É o que o Botafogo precisa fazer mais. Colocar o Luiz Ricardo no jogo. Colocar o Jean no jogo. Colocar o Fernandes no jogo. Colocar o Otávio no jogo. Os laterais e os meios que jogam abertos. Os outros jogos na Série B. O CRB vai vencendo passando por 2 a 0. Náutico 0, Vitória 1. Sampaio Corrêa 1, ABC 0. Criciúme Santa Cruz 0 a 0. 0 a 0 também aqui para Bahia e Botafogo. Com esse resultado, Bahia está saindo do G4. Porque o Sampaio Corrêa está ganhando. E o Botafogo está perdendo a liderança. Porque o Vitória está vencendo o Náutico por 1 a 0. Lá na Arena Pernambuco. Jerson. O Ilharão. Já enxergou bem na direita aqui o Luiz Ricardo. Lançamento é bom. Ávila sai na marcação. Luiz Ricardo traz para dentro. Recebe sozinho. A chance é boa. Chega o Botafogo. Pintou o gol. Gol do Botafogo. Abre o placar na Arena Fontenova. Para delírio da torcida alvinegra em todo o Brasil. Luiz Henrique mandou para o gol. E a jogadação do Luiz Ricardo. Fez a tabelinha. Recebeu na frente. É um passo, uma assistência para o Luiz Henrique. Aí o garoto é artilheiro. Estava lá no lugar certo. Só escorou para o gol. Para fazer um para o Botafogo. Zero para o Bahia. Na primeira chegada. O Botafogo foi mais eficiente. Darino Senua, Zé. É o que a gente falava. O Botafogo precisa colocar os laterais para jogar. Precisa abrir o jogo. O Bahia tem três meias ali. Que jogam mais afunilados. Fecha bem os espaços para o ali. E o Botafogo tem essa virtude. O Bahia tenta responder. A primeira chegada, o Botafogo fez um a zero. O Botafogo achou espaço. Está fora de marcação do Bahia pelo lado esquerdo. E aí a jogadação do Luiz Ricardo. Foi para cima do Ávore. Fez a tabelinha. E ao invés de tentar o chute na hora que o Douglas saiu bem fechando o ângulo. Foi inteligente. Veio a presença do Luiz Henrique na área. Deu toque para o garoto. E aí o resto é oportunismo. E a presença de área desse futuro centroavante do Botafogo. A tranquilação muito bem sucedida do ataque do Botafogo. Um a zero para o fogão. E esse é o terceiro gol do Luiz Henrique no Campeonato Brasileiro da Série B, Pedro. Tiago Real. Vai mandar daí? Clareou. Todo mundo marcadinho. Lançamento para a área. E aí o Luiz Ricardo despacha. E o Luiz Henrique gosta de fazer gol aqui em Salvador. Pelo Sub-17, Copa do Brasil. Na final ele fez dois gols contra o Vitória lá no Barradar. Tem um futuro promissor esse garoto. Olha a torcida do Botafogo. Feliz da vida. Bola para a área. Adriano. Consegue chegar na frente. Marcação em cima dele. Ainda o Adriano. Chegou bem lá o Otávio. Lateral para o Tricolor. Quinza. Bola fica de graça lá para o goleiro Jefferson. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Somos do Sul, somos do Norte, somos unidos pelo esporte. Só no Esporte TV se acompanha o Pan-Americano ao vivo e exclusivo na TV para assinatura. Falta para o Bahia. Cobrada rapidamente e de forma precipitada, né? Souza, dá lá uma amortecida. Trabalha o Tricolor. Jailton. Dessa transição aí do Bahia. Avni. Bahia começou muito jogando em cima do Avni e depois não insistiu aqui pela esquerda. Todo mundo marcadinho. O Avni tem dificuldade para encontrar alguém desmarcado. Luiz Henrique vai brigar e o autor do gol. Trumbo. Melhor para o Yuri. Abre os braços. O passe bizarro do Yuri, hein? Ligou o contra-ataque. Vem o Botafogo. O passe era para o Luiz Henrique. Tentava lá jogar do GG. O William Arão. Espera a chegada do Otávio. Passou Jean. Robson na proteção. Só tiro de meta para o Bahia. Você sabia que só se torcedor tem desconto em centenas de produtos e serviços o ano inteiro? Acesse www.futebalmelhor.com.br e descubra. Movimento por um futebol melhor. Melhor para o seu time. Melhor para o seu bolso. 32 minutos. Aqui na Fonte Nova em Salvador. 1 a 0 Botafogo. Está voltando a liderança. Aí o Luiz Henrique. Chegou o Maxi na marcação. Luiz Henrique briga. Pegado esse lance aí. Estava acompanhando de perto o árbitro. Adriano. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Essa voz que você está ouvindo aí. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. É o Sérgio Soares, técnico do Bahia. Vem de novo o Botafogo. O Willian Arão. Lançamento não foi dos melhores. E o Bahia agora passa por um mau momento no jogo. Não consegue mais encaixar aquela marcação pressão que estava dificultando a saída de bola do Botafogo. Não consegue mais trocar passes. O Sérgio Soares agora até mudou o posicionamento do Maxi. O Maxi recua um pouco mais para ajudar os homens de criação para que o Bahia tenha uma supremacia no meio de campo e consiga prender um pouco mais a bola nesse setor. Olha o Maxi aqui já um pouco mais recuado ajudando na criação. Os comentários de Darino Senna aqui no Premier Futebol Clube. Estava impedido lá o Kiesa. Impedimento marcado. O Bahia é o segundo time que mais entra em impedimento nessa Série B. Esse é o 42º impedimento do Bahia na Série B. Olha lá, ele estava mesmo. Vai lá para a reposição o Jefferson. Botafogo está vencendo por um a zero gol do Luiz Henrique. A reposição do Jefferson. Foi direto para fora. Ele mesmo faz lá sinal de negativo. Robson. Adianta. Adriano. Otávio fica só a distância. Maxi de costas para o gol. Tem que voltar. Robson. Está vendo o desenho da jogada aí. O Botafogo Uma marcação de muita solidez ali. Depois do meio campo. Aí eu não tenho mais aquele espaço todo. Robson. Alexandro se movimenta. Robson vai mandar para ver o que acontece. E o Botafogo vem no contra-ataque. O Willian Arão. Lançamento para o Luiz Henrique. Souza. Protegeu legal. Robson. Diário Real aparece para o jogo. Para organizar essa saída. Souza. Avni. Vai para cima o Avni. Balançou o corpo. Cruzamento. Tirou de lá o Renan. Jailton. Vem-se embora o zagueirão. Chute de longe. Ousado o Jailton. Mas o chute foi com muita força. Mas subiu demais. Mas isso reflete a falta de opção. Jailton vem de trás do zagueiro. Procura quem jogar e não acha. Agora há pouco também a gente viu o Avni tentando a jogada individual em cima de três jogadores do Botafogo. Então o Bahia precisa de um pouco mais de movimentação, de compactação. Para dar opções de passe para os jogadores que estão com a bola. Prender um pouco mais essa bola no campo de defesa do Botafogo. E aí achar o espaço, achar a brecha no momento certo. para colocar os companheiros em condições de fazer o gol. Chegando aos 36. Pela Série A foram 32 jogos entre Bahia e Botafogo. Bahia venceu 11 vezes, 12 empates e houve 9 vitórias do Botafogo. Ano passado o Bahia venceu os dois jogos pela Série A. Ele enfrentou o fogão. Luiz Ricardo. O ABC empata com o Sampaio Corrêa e com o Bismarck. Está tudo igual. O Bahia está voltando ao G4 com esse resultado lá. Sampaio Corrêa 1, ABC também 1. Bahia volta para o G4. Cada gol muda todo o panorama da classificação. Sério bem marcada pelo equilíbrio. Robson tirou mal. William Arão. Tem dois em cima dele. Ficou difícil. Bate e rebate. Sobra com o Chiesa. Para construir uma jogada interessante. Está para cima da marcação. Tem dois em cima. Chiesa pé direito. Bate no canto. Jefferson. É escanteio. Alqueza vai levando. Vai levando. Numa fração de segundos. Ele deixou o zagueirão. Renan no chão. Bateu o Jefferson. Com toda a precaução mandou para escanteio. Agora a força aérea do Bahia vai lá para a área. Thiago Real na cobrança. Thiago Real na cobrança. Você vê o Max e o Robson chegando. Também o Souza. Bola vai viajando. Bola vai viajando. A bola vai viajando Jefferson. Pegou na boa. E já liga rápido. Já sai com o Renan. O passe no meio. A defesa do Bahia está completamente desarrumada. O Otávio. Ficou off-line a defesa do Bahia. O Botafogo saiu jogando na boa. Só que demorou demais lá o Otávio. O Otávio demorou demais. Tocou errado. E deu tempo do Bahia se recompor. Cruzamento. O Avni tira. O Otávio demorou muito para fazer o Bahia. Excesso de preciosinho. Foi fominha lá. Estragou o contra-ataque. Chute de longe. Tentou lá o Fernandes. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quase 39 minutos. Um para o Botafogo. Zero para o Bahia. Pedro, e nas seis vezes que o Bahia jogou aqui, ganhou, né, todas. 100% de aproveitamento. Em nenhuma delas, o Bahia saiu atrás, né, do placar. Venceu o Oeste por 1x0. 2x0 no Paissandu. 1x0 no Verdense. 1x0 no Ceará. 1x0 no Paraná. O placar até que se repetiu muito. E 4x1 no Mujimirim. Formação aí do nosso porterenão Pinheiro. É lateral para o Bahia. O Bahia tem 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Botafogo, 8 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas na Série B. Está valendo tudo isso aí, ó. A bola não saiu, não. Agora sim, lateral para o Tricolor. Vamos mandar a bola lá na área. Torceira do Botafogo está secando esse ataque aí. A torceira Tricolor esperançosa. Yuri. Ajeitou para o Adriano. Apanhou da bola. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Lançamento. O jogo foi parado lá na origem da jogada. Falta para o Bahia. Que vai tentar nessa reta final do primeiro tempo. Pelo menos o gol de empate. Sousa posicionado. Está chegando lá o zagueiro Jailton. Renan ligado. Jailton na área. Camisa 4 com a Grandalhão. E agora o Botafogo vai se arrumar para sair em alta velocidade. Nós sabemos que o Luiz Henrique falta do Avni. Caiu o autor do gol. De novo o lanche. O Zé Henrique enroscou a perna do Avni. O entendimento do árbitro foi falta para o Botafogo. 41 minutos. Alexandro. Mate. Adianta. Acelera. Passe muito longo para o Alexandre. Aí não vai alcançar. Esse esquema com três atacantes pode ser desfeito no segundo tempo com a entrada do Eduardo D'Arino Senna. Acho que sim. O Eduardo já foi testado no treino secreto, entre aspas, do Bahia nessa semana. Secreto, mas que sempre vaza para a imprensa. Uma das opções era Max e Chiesa como dupla de ataque. E o Eduardo na composição de meio de campo. O Bahia precisa de mais criatividade. A bola precisa chegar mais redonda para os homens da frente. É bem provável que aconteça essa mudança. Sai o Alexandre e entra o Eduardo. É uma opção do Sérgio Suárez. Jean. Demorou demais o Jean. Souza se desequilibrou. Bate e rebate. O Inarão domina. Vai tocar para o Luiz Ricardo. Luiz Ricardo defensa a jogada do gol do Luiz Henrique. Vai encarar o Avni. Para dois na marcação. Chegou arrascando lá. O Fernandes. E vai levar um bronca do árbitro. Pelo excesso de vontade do Fernandes. Lateral para o Botafogo. Está ganhando por 1 a 0 aqui. Se mantendo na liderança da Série B. Assombra o Willian Arão. O passe é bom. Chega o Botafogo. Na esquerda. O Otávio dividiu. Chega Douglas Pires. Afasta o Jailton. Mais uma vez o Botafogo chegou. Com perigo. Tocando a bola na área. Mais um minuto de acréscimo, Pedro. Vamos até os 46. Vamos ver o lance de novo. Passa na esquerda para o Otávio. Posição legal. Ele deu só um tatozinho na bola. Douglas Pires desviou. E o Jailton afastou o perigo. Posição legal e completamente livre. Outra falha de posicionamento da defesa do Bahia. Assim como aconteceu no gol. Alexandro vai dividir. Ainda ele, só que deu uma patinada lá o Alexandro. Lançamento para o Luiz Henrique. Adriano foi mais esperto. O Luiz Henrique incomoda. Camisa 9 clássico. Tem muita movimentação. E fez o gol do jogo até agora. Ele tinha feito dois gols na estreia. A goleada do Botafogo sobre o Sampaio Correia. Estreou com essa camisa pesadíssima em casa. Já meteu dois gols. E agora está fazendo gol em cima de um adversário super tradicional. O adversário mais tradicional do Botafogo nessa Série B. Alexandro deixou ela aqui cá. E aí perdeu o domínio. Só que o Juiz marcou falta em cima dele. Falta do Diareta. Do Diego Diareta que está lá reclamando, dizendo que não fez falta. Vamos ver se foi. Diareta, Alexandro. Puxa para lá, puxa para cá. Alexandro fez a proteção. Já estava caindo. Falta. A foto foi marcada. De longe, o Souza. Costuma tentar nessa distância. Ali é uma conferência. Souza e o Avni. Essa imagem da torcida do Bahia lá atrás, cruzando os dedos. Vai ser na força no jeito. Pode mandar a bola para a área ou então chute direto para o gol. Aí você vê o Jefferson. Tem dois jogadores na barreira. O Souza está perto da bola. O Avni pega a distância. Se passar pode ser um problema para o Jefferson. 46 já nos acréscimos. Falta para o Bahia. Avni ou Souza. Vai o Souza para a bola. Um chutaço. Só conferiu o Jefferson. Não acertou onde pretendia o Souza. Essa câmera, nosso olho mágico. Mas Jefferson estava na bola. Só deu uma espiadinha de leve. O momento em que finaliza o primeiro tempo. O árbitro Wagner Helway do Mato Grosso. Um para o Botafogo. Zero para o Bahia. Mais uma vez o gol. Belíssimo gol do Botafogo. Primeira jogadaça do Luiz Ricardo. Que fez a fita em cima do Avni. Tabelinha envolvente. Foi para a linha de fundo. Posição legal do Luiz Ricardo. E o Luiz Henrique. Essa vai para o DVD do Luiz Henrique. Fazendo o gol do Botafogo. Está garantindo fogão na liderança da Série B. Nosso repórter Renan Pinheiro. Vai bater um papo. Vai ter mudança? Renan Pinheiro. Não, nenhuma mudança. As equipes são as mesmas do primeiro tempo. O técnico do Botafogo. O Jair pediu para que o time explore o contra-ataque. Já que tem o resultado. No caso do Bahia. O Sérgio reclamou muito do último passe. O que o Alexandre falou na entrevista. Vai começar o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Está valendo, minha gente. Começou. Segundo tempo de Bahia e Botafogo. Aqui no Premier Futebol Clube. Se acompanhando todos os lances da Série B. Torcendo pelo seu time. Bahia já começa tomando iniciativa. Falta em cima do Thiago Real. Essa foi a formatação do primeiro tempo. Bahia foi para cima. Teve algumas chances. Botafogo foi mais eficaz. A Avenir. Passe na esquerda. A bola é boa. Vai. Outra passagem. Com força proporcional do Kiença. Só tiro de meta. Para o goleiro Jefferson. Nenhuma mudança nas equipes. Vamos ver como é que volta o Bahia. Como é que volta o Botafogo. Se o papo no vestiário surtiu efeito. Botafogo que tem técnico novo. O Ricardo Gomes foi anunciado essa semana. Vai assumir o Botafogo. Ele teve um AVC em 2011. Se recuperou. Grande estudioso do futebol. Muita sorte para o Ricardo Gomes. Só deve assumir na próxima sexta-feira. Contra o Luverdense. Até lá vai acompanhar. Vai trabalhar em parceria com o Jair Ventura. Lançamento. Para o Otávio. Adriano na marcação. Otávio prende. Adriano. Sai na caça. Mas o Otávio conseguiu o lance. William Arão. Antecipou. Robson na lateral. Botafogo tem um Lulinha no banco. O banco de reservas. Também pode ser uma opção para o Jair Ventura. É o Lulinha. Que quando acionado. Tem feito os golzinhos dele. Um jogador muito rápido. Que encaixa bem nessa estratégia do Botafogo. De contra-ataque. Provavelmente entre no quarto final da partida. Quando o Botafogo precisar. De fôlego novo. Lulinha que passou pelo Bahia. Nos anos de 2011 e 2012. O Lulinha tem três gols. Com a camisa do Botafogo na Série B. O artilheiro é o Rodrigo Pimpão. Que foi lá para o futebol dos Emirados Árabes. Pimpão tem sete gols. Mas já se despediu. Lá de General Severiano. Dois minutos. Segundo tempo. Bahia e Botafogo aqui no Premier. Torcedor tricolor. Está aflito. Está preocupado. Mas otimista. Terceiro do Botafogo. Está mais entusiasmado. O time está vencendo por um a zero fora de casa. Quebrando 100% de aproveitamento do Bahia. Na Fonte Nova. Está ali o jogo perigoso. Do Lulinha Arão. Está no detalhe. Vai para Cobranço Avenue. Esse é o Robson. Um tapa na bola. Adriano. Arcação ali do Otávio. Adriano prende. Souza. Faz o giro. É lateral para o Botafogo. Outros jogos começaram simultaneamente às quatro e meia da tarde. Criciúma e Santa Cruz 0 a 0. Sampaio e ABC 1 a 1. Náutico está perdendo para o Vitória na Arena Pernambuco. 1 a 0 para o Rubro Negro. CRB 2 passando o zero. Nove da noite tem Ceará e Mojimirim. E Luverdense recebendo o Oeste. Jean. Robson deu uma pichotada lá na bola. É lateral para o Botafogo. Cobrado rapidamente pelo Otávio. Imprensa o Ilharão. Luiz Henrique de primeira. A abertura é boa. Otávio mais atrás. O Ilharão. Teve que voltar. Fernandes. Assumou bem ali o Luiz Ricardo. Poderia ter tocado lá para o GG. Avni. Thiago Real. Avança. Chiesa. Olha onde é que está o Chiesa. Vem buscar um jogo. Souza. Gira da esquerda para a direita o Bahia. Adriano. Avan. Offline. O lateral direito do Bahia. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. A próxima terça tem Santa Cruz e Bahia. 7 e meia. Também na próxima terça tem Botafogo e Criciúma. 9 e 50. Torcedores do Rio de Janeiro só assistem ao jogo no Premier Futebol Clube. E o Adriano que errou o passe agora há pouco joga muito pressionado. O contrato dele com o Bahia termina no próximo mês, agora em agosto. E o Bahia recentemente contratou um lateral direito, o Cicinho, que estava no Sevilha da Espanha. Também o zagueiro Valongo, né? Chegando aí e veio do Campinense. É o Gabriel Valongo. Ele que já foi apresentado. Chega aí depois a saída do Tite, né? Tite que ficou no Bahia durante mais de 4 anos e foi para o futebol turco. Arrancada do Luiz Ricardo. O pessoal do Bahia já desconstruiu esse lance. Lançamento para o Quienza. Thiago Real pega a sobra. Não tem ninguém para trabalhar. O Adriano demora muito. O Otávio faz o corte e liga o contra-ataque. Vai se desenhando. Otávio, Luiz Henrique passou. Já está na área. Perigoso cruzamento. O Jailton afastou parcialmente. Bem no desarme Robson. Personalidade, com autoridade. Lançamento para o Max. Boa jogada do Max em cima do Gerson. Alexandre. Falta. O Renan chegou chegando. De novo lança. O Giareta também estava lá. Cartão amarelo para o Diego Giareta. O Bahia tem pressa. Falta já cobrada. A Avene. Dá uma cavadinha para a área. Quienza subiu. Tirou. Diego Giareta. É o zagueirão Jailton. Diago Real. Aciona na direita o Adriano. Tabelinha com o Max. Adriano. Cruzamento. É bom. Quienza para o gol. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Do Bahia. Quienza faz a nação. Tricolor explodir aqui na Fonte Nova em todo o Brasil. Essa vai para o DVD do Chiesa Jogadaça Tabelinha, Adriano e Maxi Adriano fez um cruzamento Milimétrico preciso Chiesa foi lá no alto, não deu para o Jefferson Subida do Chiesa Jefferson caiu, não achou nada O Bahia empata na Fonte Nova Um para o Bahia Um para o Botafogo 50% para o Adriano 50% para o Chiesa, Daniel Pode ser, mas a participação do Maxi Também, que foi o pivô Da tabelinha junto com o Adriano Finalmente uma jogada Bem trabalhada, bem construída Uma troca de passes eficiente Consciente do Bahia O Adriano Apodi Tabelou para o Maxi Fez um cruzamento perfeito para o Chiesa Chiesa também muito bem na área Ganhou da marcação, estava bem marcado o Chiesa Mas conseguiu subir mais alto do que o marcador Para cabecear firme e vencer o Jefferson Que é um goleiraço O Apodi que a gente falava, está super pressionado Foi vaiado pela torcida há pouco tempo Pelo erro no domínio de bola E está aí dando a resposta Pedro, esse é o gol de número 16 Do Chiesa na temporada Ele que é o artilheiro do Bahia Em 2015 E o primeiro dele na Série B Primeiro gol do Chiesa Com a camisa do Bahia nessa Série B Chiesa passou um tempo amascado Recuperado, agora balançando as redes pela primeira vez na Série B Torcida do Bahia canta Soca o sonho, DJ Bate e rebate a bola sobra aqui Com o Renan 1x1 na Fonte Nova Botafogo inaugurou o marcador com o Leis Henrique O Bahia empatou com o Chiesa Os dois, camisas 9 E duas jogadas dos laterais direitos Bem parecidas É, bem parecidas Contando sempre com o pivô, né No caso, o Max no Bahia O Otávio no Botafogo Dois bons avanços dos laterais Que abriram as marcações adversárias E deram passos precisos para os centroavantes Os comentários de Davi no Senna aqui no Premier Chegando aos 10 minutos do segundo tempo João do Bahia Vendo contornos de dramaticidade Botafogo chegando aos 28 pontos Com esse empate O Vitória Segundo aos 29 pontos O Vitória está assumindo a liderança Com esse resultado O Bahia se mantendo ali no G4 Porque Náutico e Paissandu estão perdendo E o Sampaio Corrêa está empatando Já já vamos dar uma olhadinha na classificação Importante também não deixar o Botafogo desgarrar O Botafogo abriria 6 pontos do Bahia Em caso do Vitória Dividido lá no alto O segundo do Bahia dá uma equalizada No som aqui na Fonte Nova Quienza Acelerou Cortou para dentro Chega bem a marcação Do Giareta Robson A bola se perde A lateral Para o Bahia Somos do Sul Somos do Norte Somos unidos pelo esporte Só no Sport TV Se acompanha o Pan-Americano de Toronto Ao vivo e exclusivo Na TV por assinatura No Sport TV Somos todos campeões É lateral para o Bahia Quem fez o gol de empate Incendiou o jogo Falta lá em cima do Robson Ô Pedro E se o Jair estava tranquilo Aqui na área técnica E tal Agora ele está gesticulando muito E falando principalmente Com os jogadores de meio Do Botafogo E o Náutico tem um pênalti Contra a Vitória Lá na Arena Pernambuco Pênalti para o Náutico Enquanto isso O Bahia trabalha Tiago Real Invadiu a área Pediu falta O árbitro marcou A dois passos Na grande área Cartão amarelo Para o Renan A falta é muito perigosa O Bahia tem um avni Pega muito bem Naquela posição De novo a jogada Olha o braço ali do Renan Explícito Vamos ver de novo Tiago Real também Desmanchou tanto Você achou falta Da linha do céu Achei falta Falta fora da área O Bahia melhora Na base Na troca de passes Nas tabelinhas Nas triangulações E daí Pêrio Uma falta muito boa Para o Avni Contra o Pai Sandu Ele colocou Uma bola no travessão Uma falta que foi um pouquinho Até mais longe do gol Que essa daí Aí eu tenho a falta Perigosa A torcida sente O momento é bom Joga junto A torcida do Botafogo A torcida do Bahia grita Avni que está posicionado Ali Avni e Souza É Uma é pancada Se for o Souza E o outro é jeito Na categoria Com a canhota Se for o Avni O Avni que passou Três anos longe do futebol Voltou no meio da semana Três anos De muita incerteza Três cirurgias no joelho Foi desenganado Por alguns médicos Voltou ao futebol Esse camisa seis Aí Fez o último gol Da antiga Fonte Nova Antes da nova roupagem Dessa arena Então o Avni Tem muita história Com a camisa tricolor Tem essa chance aí Ele e o Souza Jefferson Preocupado Parece que vai ser o Avni O Souza está pertinho Está autorizado Vamos ver quem vai Para a cobrança Doze minutos Avni Para a bola Para o gol Ela passa Apertinho Jefferson ficou paralisado Estático O goleiro do Botafogo Olha o Jefferson Tirando com o Jorge Se vai no gol Um abraço Bela cobrança do Avni Se vai no gol É caixa Passou perto demais O Avni provando Que apesar do longo tempo Inativo Voltou com o pé Calibrado Douglas empata Para o Náutico Um para o Náutico Um para o Vitória Lá na Arena Pernambuco Finalmente alguém Conseguiu vencer O Fernando Miguel Nos pênaltis Já eram Quatro cobranças De pênaltis Contra ele Nessa Série B Um tinha ido para fora E ele tinha defendido Três Está um Botafogo se mantendo Na liderança Com esse empate Gol de empate Lá do Náutico Botafogo América Mineiro Vitória No Bahia Com o G4 De momento Na Série B William Arão Jogo muito dinâmico Aqui em Salvador Muito intenso Desde o começo William Arão Jogada é boa Jogada é boa do Botafogo O G1 Sem replay Diretor E a classificação Na tela Vamos ver Aí Botafogo Com 28 pontos Vitória América Mineiro Vitória está passando Com América Mineiro Nos critérios de desempate Botafogo primeiro Vitória em segundo América Mineiro em terceiro Em quarto O Bahia A gente vai ficar passando Essa classificação Constantemente Para a turma Já ficar ligada Como é que está A classificação Botafogo em primeiro Vitória em segundo Mesma pontuação Do América Mineiro A classificação inteira Para você Acompanhar na tela Aqui do primeiro Vem chegando o Bahia Max Biancucci Pediu falta A interpretação Do árbitro O lance foi legal Botafogo Vai se projetando Otávio Trombolo Robson O árbitro marca falta E o jogo aqui está massa Viu Pedro Como se diz aqui Em bom baianês Está mais aberto O Bahia Chega Com mais organização Ao ataque Em contrapartida Dá mais espaço Para o Botafogo O Botafogo Também está achando Brechas interessantes No sistema defensivo Do Bahia O jogo está lá e cá Completamente imprevisível Está bem melhor Do que o primeiro tempo Com muitas alternativas Mais eletrizante Você vê a torcida Do Botafogo Mandando aí Vibrações positivas Falta para o fogão Na cobrança O Fernandes Você viu lá O movimento na área O nosso olho mágico Fernandes para a bola Faz o levantamento Cavadinha Afasta a defesa Adriano Fernandes pega a sobra Aqui na segunda bola Douglas Pires faz a defesa Primeira futebol clube O melhor time é o seu Iuri de longe Jeferson Quase o Bahia Vira o jogo Aqui na fonte Novo chute Do Iuri Jeferson Contou pela elasticidade Mandou para escanteio O goleiro da seleção brasileira Impedido o gol do Iuri Que ficou revoltado Ficou indignado Camisa 5 do Bahia E só um goleiro Do nível do Jeferson Para fazer uma defesa dessa É escanteio Para o Tricolor O jogo vai ficando melhor A cada minuto É Laika Tem bola para a área Do Botafogo Cruzamento No meio da confusão Desvio Bate e rebate Tira de lá Fernandes Iuri briga pela bola Jair O tom Gruave O último homem do Bahia Faz o passe rasante Aqui Para o Quienza Dominou É lateral Para o Tricolor Defesaça do Jeferson Defesa de videogame Do Jeferson Literalmente Com a ponta dos dedos Robson Deu uma zagueirada lá Tirou bem Luiz Ricardo Fernandes Ele e o Souza Souza leva melhor Tiago Real Avni De novo Souza Jogadinha pela esquerda Triangulação É bem sucedida Avni Para o Quienza A bola vem chegar aqui Para o Marti Biancucci Passa pela marcação Adriano avançou Recebeu Cruzamento Para trás E a defesa Do Botafogo Tira mais uma Diego Jarenta O pé salvador O Botafogo responde Otávio Jairton Tem o desarme Que jogo Tá bom não tá? João Garço Aqui na fonte nova Luiz Henrique Falta em cima dele Um jogo em altíssima velocidade Sem pit-stop O que jogada bem construída Do Bahia agora há pouco O que a gente cobrava Do Bahia no primeiro tempo O que tá acontecendo agora O jogo começou A jogada começou Lá do lado esquerdo Troca de passes É Ultrapassagens Virada de jogo Por pouco Adriano não colocou Que esse Condições de finalizar Aí imediatamente depois O Botafogo já arma O contra-ataque Quase chega Ali na área do Bahia O jogo tá realmente De tirar o fôlego Nesse segundo tempo Botafogo tem a falta ali Quem tá ajeitando Pra cobrança É o Fernandes A movimentação na área Botafogo tem três jogadores Lá dentro Chegando ali o Renan também Cinco jogadores Do Botafogo por lá Douglas Pires A pedido Atenção redobrada E o árbitro vai lá Bater um papo Com aquele stick-puxa Interminável Cruzamento na área Vai lá chamar pra começar Giareta Também remonta por ali Vai ser autorizado Fernandes Ainda mesmo Só na conversa Na linha Tem que ser mais elétrico Cruzamento na área Vem por baixo Alexandro Tava força na defesa Escanteio pro Botafogo Sempre o Fernandes Com a camisa Ajeitando Tá mirando na área É direito Cruzamento No meio da confusão Outro escanteio 20 do segundo tempo Um pro Bahia Um pro Botafogo As emoções da série Bem aqui no Premier Futebol Clube Fernandes de novo Segundo escanteio seguido Cruzamento Douglas Pires Vai lá no alto E mandou a bola Na grande área Pra depois da linha Do meio campo Com o braço Aí Gengen e Luiz Ricardo Se enrolaram ali Souza Pega a sombra Vai levando Vai levando Vai levando Falta em cima dele Um jogo intenso Com muitas alternativas Turma de casa Tá dimensionando isso O Botafogo Se mandou pro ataque O Bahia Vem em alta velocidade Olha a pena O torcedor quer ver De ganha E aqui embaixo O jogo é outro Né Em relação ao primeiro tempo Os técnicos aqui Se movimentando O tempo todo A torcida Gritando muito Realmente um jogo Muito movimentado Sérgio Soares Ele falou Acho que ele apontou Número 6 ali Sérgio Soares Deu pra decifrar por aqui Acho que ele pediu Pro Avni cobrar Jair Ventura Preocupado Começando lá Com o seu auxiliar técnico O Souza É pancada Avni e Angelito Acho que aí Tá mais pro Souza Pra tá mancada Vamos vencer a pancada Sem Angelito O Jefferson já sabe Que o problema é sério Se passar pela barreira Souza Muita segurança Como sempre O goleiro do Botafogo O Souza fugiu um pouco Ao estilo dele Tentou colocar a bola E ele é mais o cara Da pancada Daquele chute forte Facilitou Pro goleiro da seleção Falta do Yuri Fica louco da vida Reclama 22 1 a 1 De novo o lanço Yuri e o Ilharão Hábitro viu falta Hábitro Wagner Em Hellway Do Mato Grosso GG No vazio E tem gol Na série B Sampaio Corrêa Faz o segundo 2 a 1 Pro Sampaio Corrêa Em cima do ABC Sampaio vai chegando Aos 25 pontos Tá tirando O Bahia do G4 Impedimento nesse lance aí Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Você tá vendo mais uma vez Ali o lance O impedimento Vai mudar o Bahia Vai mudar Primeira mudança no Bahia O Eduardo que ia Começar o jogo Informações aqui De bastidores É que o Sérgio Soares Colocou o Alexandre Depois de olhar A escalação Do Botafogo E quem sai É o Alexandre Camisa número 18 Portanto Eduardo já em campo A gente até comentou aqui Com relação a numeração O Eduardo com a camisa 11 No banco de reservas Que o Sérgio poderia ter Contado de ideia Em cima da hora Foi isso que aconteceu Eduardo no lugar Do Alexandre Jogadores de características Completamente diferentes O Alexandre é o centroavante Homem de área Foi pouco acionado Mas também facilitou A marcação do Botafogo Não fez uma boa partida não O Alexandre A gente espera mais dele Com a camisa do Bahia E agora o Eduardo Entra para a composição De meio de campo E libera um pouco mais O Max Para jogar mais na área O Max Que teve um papel importante Principalmente nesse segundo tempo Jogar mais centralizado Ali recuado Tá o cartão amarelo Até parece que é Pro próprio Max Não é isso, Renan? Pro Max Pro Max Camisa número 7 É, o Max fez um papel importante Esse de vir buscar jogo De facilitar a saída de bola Dos volantes E agora esse papel do Eduardo Quienza Dividiu por ali O Max vai correr Atrás da bola Incansável O Max Escanteio para o Bahia Amarelou para o Max Mais uma vez o lance Que foi muito assentoso O Max Na reclamação Orientação para o Zatro E agora qualquer reclamação Mais forte Pune o jogador Eduardo Primeiro lance dele Manda a bola para o meio da área Quienza subiu junto com ele Jareta Sobra do Quienza Sozinho Não há impedimento Não Ele divide com o Jefferson O lance Legal A defesa do Botafogo Estava saindo Quienza Sozinho Jefferson Sai Quienza deu um chute Para o alto É só tiro de meta Desperde só a chance O Quienza Contou um pouquinho Mas com muita força Ele tinha a opção De fazer o domínio de peito Mas ele preferiu Esperar Deixar a bola passar Só caiu o quique da bola Ela ficou mais para o Jefferson Do que para o Quienza Levou azar O atacante do Bahia E o goleiro da seleção Saiu muito bem Salve E o Sampaio Correa Faz o terceiro Natson 3 para o Sampaio 1 para o ABC Sampaio Correa Está assumindo A quarta posição No saldo de gols Está tirando o Bahia Do G4 Está ficando Botafogo Vitória América Mineiro E Sampaio Correa É o G4 De momento O Bahia está ficando em quinto Thiago Real Bruqueza Atrás da defesa Prêmio Futebol Clube E o Sampaio Correa E o Sampaio Correa E o Bahia Coladinho Na quinta colocação Está tudo muito embolado Náutico Também 25 Impressionante O equilíbrio Dessa Série B Na edição 2015 Parece uma contagem regressiva Os times separados ali Por um pontinho Ou dois no máximo Critério de desempate Um gol para lá Um gol para cá Número de vitórias Tem muito jogo ainda Pela frente aqui GG Douglas Pires Em dois tempos 27 agora Maxi Bencucci Vem para o pivô Eduardo Sempre na canhotinha Eduardo já fez a finta A bola é boa para o Max Está na área Cruzou Jefferson sai Pega sem problemas O Eduardo já mostrando criatividade O Bahia melhorou muito no segundo tempo Um time mais agressivo Mais consciente com a bola no pé Um time que tem mais facilidade De abrir espaços De criar jogadas De entrar na área do Botafogo Melhorou muito o Bahia Pedro Vai mudar o Botafogo, Renan Vai mexer sim Camisa 19 Daniel Carvalho Aqui já à beira do campo Vai sair O GG O garoto GG Camisa número 10 Sai GG Entra o Daniel Carvalho O GG deu uma sumida No segundo tempo O Botafogo precisa de movimentação De opção Para quando retomar a bola Para ter essa ligação De contra-ataque mais eficiente E o Daniel Carvalho Entra para Tentar Melhorar isso Vamos ver se o Daniel Vai compor o meio de campo Para jogar mais avançado Próximo ao Luiz Henrique É um jogador que não tem Tanta velocidade quanto o GG Mas que bate na bola Como pouco Que tem um passe preciso Que é um jogador De muita categoria Chuta muito bem de longe Uma pancada na perna esquerda Exatamente Lulinha também aqui Já pronto para entrar Vamos saber quem vai sair Mudança dupla aí no fogão Daniel Carvalho entrou no lugar do GG E o Lulinha está prontinho para entrar também Vai embora o Otávio Camisa número 7 Otávio portanto Camisa número 7 A mudança agora O Botafogo Sai o Otávio Para dar lugar ao Lulinha Lulinha que já passou pelo Bahia Com a camisa 17 Você sabia que só se torcedor tem desconto Em centenas de produtos e serviços o ano inteiro? Acesse futebolmelhor.com.br E descubra Movimento por um futebol melhor Melhor para o seu time Melhor para o seu bolso Olha o Lulinha na passagem pelo Bahia Nunca conseguiu se firmar como titular Mas foi um jogador muito útil Era aquele amuleto, né? Que entrava sempre no segundo tempo Com muita velocidade Com muita disposição Com muita garra Acho que é um jogador que contribuiu Que ajudou o Bahia Ele já tem três gols Com a camisa do Botafogo nessa série B Aí o Lulinha, ó Bela jogada do Lulinha Acelerou Turbinou Tem Luiz Henrique na área Daniel Carvalho mais atrás Yuri Fez o corte Vibrou muito Camisa 17 do Bahia Joga a taça do Lulinha Joga a taça do Lulinha A gente chama aqui na Bahia De banho de cuia Mas para o sul é Lençol Lençol Chapéu Essa vai para o DVD do Lulinha Isso é um drible de videogame Fantástico Fantástico, fantástico Vai mexer essa Sai Maxi Bencote, Rina? Isso A gente tem o Maxi Bencote Muito aplaudido Quarta mudança Em menos de 5 minutos Talvez, hein Pedro? João Paulo Camisa número 21 Entrando pelo Bahia Segunda modificação no Bahia Maxi foi muito bem Jogou em funções táticas diferentes Participou da jogada do gol do Bahia Boa partida do Maxi Maxi que a partir de agora É o capitão do Bahia Com a saída do Tite Ele assume Definitivamente essa Essa condição Teve um toque de mão E o Fernandes E o João Paulo É aquele garoto De velocidade De arranque Dribilador Menino ousado Foi contratado recentemente Pelo Bahia Ele veio do Rio Branco Do Espírito Santo Já fez duas partidas Pelo Bahia E duas boas partidas Ambas contra o Pais Sambu Mais uma vez o lance Na hora do Pasquisa Estava à frente O Bahia que essa semana Perdeu o zagueiro Tite Tite foi lá para Turquia Para o assim passar Da Turquia Depois de 262 jogos Com camisa do Bahia O zagueiro Tite Se despediu emocionado Do tricolor baiano Foi por assim passar O time da primeira divisão Do futebol turco Contratou O zagueiro Gabriel Lateral Sissinho Nas idas e vindas Do mercado Vem o matafondo O Ilharão Como um ponta direita Cruzamento É bom Lulinha Perdeu o gol Sozinho Lulinha Tinha a chance Da cabeçada Bom cruzamento Do Ilharão Dois jogadores Revelados na base Do Corinthians Lulinha Subindo sozinho As mudanças Do Jair Foram justamente Para tirar O Botafogo De uma certa letargia No jogo O Bahia cresceu A torcida inflamou E o Botafogo Estava aceitando Duas mudanças Para mudar Esse panorama E quase Lulinha Faz o gol E vai mexer De novo Daqui a pouco Mais uma mudança Exatamente Terceira mudança No Bahia O Marlon Camisa Número 16 Lateral esquerdo Vai entrar no lugar Do também Lateral esquerdo Avini Teve gol importante Aí na Série B Rafael Pereira Vira Dois Para o Náutico Um Para o Vitória O Náutico Vai entrando No G4 João Paulo É muito ligeiro Esse menino Foi para cima Da marcação Mas dessa vez Não conseguiu passar Não conseguiu chegar A linha de fundo É tiro de meta Para o Botafogo Dois a um Para o Náutico Daqui a pouco A gente vai atualizar O G4 É esse gol Do Náutico Público aqui Na Fonte Nova De 31.550 Torcedores Enquanto isso O Avini Vai saindo Muito aplaudido Se esforçou Bastante Voltando Depois de quase Três anos Fora E a torcida Grita Gritando o nome dele Vem Com o Marlon Para o jogo O Avini Teve um início De jogo Muito bom Depois Pesou A falta De ritmo Estava mal Posicionado No lance Do gol Do Botafogo Mas é aquela O Avini Nesse começo O torcedor tem que aplaudir Mesmo pela superação Pelo fato de ter voltado Ao futebol Depois de uma situação Tão difícil Que ele atravessou E a gente aplaude também Mais de 30 mil 31 mil torcedores Passa lá para o Jean Passa e lá para o Jean Cruzamento Cruzamento Do Gospires Com as mudanças O esquema tático Do Botafogo Não mudou O Lulinha Segue aqui Na meia esquerda Onde era A posição do Otávio E o Daniel Carvalho Joga um pouco mais avançado Próximo Cinco minutos Do segundo tempo Um para o Bahia Um para o Botafogo Já 35 Quando o jogo é bom Impressionante A gente se dá conta Está na reta final Marlon Pé esquerdo Uma bomba Jefferson Só conferiu Chutaço do Marlon Premier Futebol Clube O melhor time É o seu? Público de 31,550 Como a gente falou Para uma renda De 825.145 reais Bate e rebate por ali Tirou Jailton O Bahia bateu o recorde Que era de 21.456 Na Série B Contra o Ceará Tem a segunda melhor média De público da Série B Traz apenas do Paysandu Como diria Jardel Clássico é clássico E vice-versa, né? Torcedor gosta Grande Jardel Vejo centroavante do Grêmio Do Vasco Imortalizou essa Pérola Isso aí Pienza Quando chega Ele vai lá buscar jogo Cabelinho não foi nas melhores O Jardel A primeira O Jardel 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 Souza Travou O Jardel E também anda para longe É lateral para o Bahia. 36. Yuri. Souza. Olhou para a área. Cruzou. Ela passa por toda a extensão da grande área e ninguém aproveita. Kiesa. Thiago Real para o Marlon. Pode mandar para o gol. Prefere a tabelinha com o João Paulo. Futou de muito longe. Aí ficou na marcação. Contra-ataque. Luiz Henrique. Jailton vai tentar interceptar. Luiz Henrique com o Daniel Carvalho. Tentava a tabelinha. O juizão atrapalhou ali. E o Zé Carlos faz mais um terceiro gol do Zé Carlos. Está com tudo. 3 para o CRB. 0 para o Paissandu. E o ABC diminui. Sampaio 3. ABC 2. Gol do Rafael Oliveira. 3 a 0 CRB no Paissandu. Náutico 2. Vitória 1. Sampaio 3. ABC 2. Só que o Criciúma e Santa Cruz está 0 a 0. Rodrigo Lindoso vai estrear, Renan Piero. Exatamente. Camisa número 16. Ele quer volante. O Bahia já fez as três mudanças. Agora é a vez do Botafogo. Vou confirmar aqui quem sabe. Uma passagem muito boa pelo Madureira. O Lindoso. Vai embora o Fernandes. Vai embora o Fernandes. Marlon cruzou. Daniel Jareta. Diego Jareta. Daniel Carvalho estava por ali, mas foi. Diego Jareta. 38. Vai sair o Fernandes. Vem para o jogo. Rodrigo Lindoso. Vai fazer a estreia dele com a camisa do Botafogo. O árbitro vai lá pedir pressa. Vai saindo escoltado. Sem muita pressa lá o Fernandes. Vai saindo devagarzinho. Para o jogo, Rodrigo Lindoso. Bola para a área. Cruzamento de lateral. Do Yuri. Daniel Carvalho de primeira. Vem para o gol. Vem para o gol. Lobson. Acabou ele. Lançou lá o Adriano. A bola. Lançamento. O Adriano não está impedido não. Sai o Jefferson. Tocou para o gol. Defendeu o goleiro do Botafogo. Impressionante o Jefferson. Cresceu na frente do Adriano. É lateral para o Bahia. 39 minutos. Adriano. Manda para a área. O Jefferson vai pegar. A Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E a falta agora para o Botafogo. Falta em cima do Daniel Carvalho. O Souza fica inconformado. Vai pintar cartão amarelo para ele. Fala assim. Foi na bola o Souza. Vamos ver se ele foi na bola mesmo. Foi não. Foi não. Derrubou o jogador do Botafogo. Falta bem marcada. Cartão merecido também porque a falta foi por trás. Tocino do Botafogo. Está curtindo aqui na Fonte Nova. Está curtindo em todo o Brasil. Também é um torcedor tricolor. Tem uma faixa muito bacana ali da torcedora do Botafogo, né? Botafogo. Mais eu vivo, mais te amo. Muito legal. Uma faixa carinhosa, né? Sem agressividade, sem violência. Muito legal. Exaltando o sentimento do torcedor pelo clube. Um exemplo para ser seguido por todas as torcidas do Brasil. Falta Daniel Carvalho. Reta final de jogo. Qualquer lance deixa a torcida com aquela fria. O torcedor do Bahia preocupado do Botafogo. Mandando boas vibrações. Daniel Carvalho. 40 minutos, quase 41. E de novo o árbitro vai precisar tomar alguma atitude ali. Porque o Robson e o Diego Jareta não estão se entendendo bem. A visão final. Na próxima vez, vou tomar atitude. Tem bola para a área. Cruzamento, desvio. Botafogo chega, mas a bola se perde por ali. É um escanteio. Mais reclamação dos jogadores do Bahia. 41. Alto sugo aí do Glorioso. Time da estrela solitária. Daniel Carvalho vai caminhando de fangazinho lá para cobrar o escanteio. O empate é excelente para o Botafogo, principalmente pelo que foi o Bahia no segundo tempo. Caiu Daniel Carvalho. Aí o Daniel Carvalho dá mais uma ajeitadinha. 42 minutos. Daniel Carvalho, cruzamento. Que enza na primeira trave. Sobe o Thiago Real. Aí o garoto João Paulo. Foi duas vezes na bola. Faz bem o passe. Vem trabalhando o Bahia. Lançamento do Marlon. Eduardo, na linha de fundo. Dois na marcação. Consegue o escanteio. Vem bola para a área do Botafogo. É o olho mágico do Premier Futebol Clube. É uma movimentação do Jefferson. Cruzamento para a área. Três jogadores do Bahia subiram. É só tiro de meta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o céu. O primeiro tempo, Pedro. Foi um primeiro tempo equilibrado. O Botafogo achou espaço na defesa do Bahia. Fez o seu gol. Mas não teve uma supremacia sobre o Tricolor. Apesar de ter vencido o primeiro tempo por 1 a 0. O segundo tempo, não. O segundo tempo, o Bahia melhorou. Foi melhor. Criou as melhores oportunidades. Foi um time mais consciente em campo. Time que teve a produção ofensiva muito melhor. As mudanças surtiram efeito. Se não fosse o Jefferson, as coisas iam se complicar. O Bahia empatou e teve aquela chance com o Yuri. Que você lembra, né? O Jefferson fez uma defesaça. Teve a calmação de falta do Ávila, que passou muito perto. Teve a infiltração do Adriano Apodi. Onde o Jefferson saiu muito bem. Então, o segundo tempo, muito melhor do Bahia. O Bahia merecia até ter virado o jogo. E o Botafogo, a gente viu só uma chance do Lulinha. Uma cabeçada ali, próxima à pequena área. O Douglas Pires não fez defesa alguma na segunda etapa. O Bahia mandou no jogo no segundo tempo. Yuri. O Souza, lançamento para o Thiago Real. Dá uma paradinha. Faz o break. Busca espaço. Manta por meio da confusão. E o Jefferson? Pega na boa. Prêmio é futebol clube. O melhor time é o seu? Daqui a pouco, vamos para os acréscimos. Fimzinho de jogo na Fonte Nova. Mais três. Vamos até os 48 minutos. Daniel Carvalho. Bom giro. Boa finta. Pediu falta. O Juzão mostrou a bola. Souza. Toshiba fica naquela ansiedade. Pede mais rapidez. Marlon. Para o Souza. Thiago Real está pertinho. Yuri. Se apresenta. Está tudo muito congestionado por aí. Thiago Real. Vamos até os 48 minutos. Quase 45 aqui na Fonte Nova em Salvador. Souza. Aí no vazio. Só tiro de meta para o Jefferson. E o G4, hein? O G4 tem o Botafogo lá na liderança. Chegando aos 28 pontos. Segundo tempo na liderança. A gente vai atualizar daqui a pouquinho como é que está a situação. Está na tela aí, ó. Para você ver como é que está o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Que mudou muito durante esse jogo. Botafogo, América, Náutico e Vitória. São os quatro primeiros colocados. É um G4 mutante. Qualquer gol muda tudo. Aí depois, São Paulo, Correia, Bahia. Está caindo para a sexta colocação. Pai Sandu e Marcaé. 45 e 40. Souza. Eduardo. Boa finta do Eduardo. Pegou um toque de mão ali do Lulinha. Bartão amarelo para ele. É o Lulinha daquele sorriso debochado, irônico. 46 minutos. Vamos aí. Já na reta final. O Lulinho foi dar aquela refrescada. Pessoal do Botafogo fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove jogadores do Botafogo. O time inteiro está ali praticamente. Só o Daniel Carvalho que está mais adiantado. Na frente da bola aí. 46 e meio. Eduardo na cobrança. Olha o Lulinho que o Botafogo está fazendo ali. Todo mundo buscando um espaço mais privilegiado. Uma área VIP. Eduardo. Da canhota. Quase 47 minutos. Cruzamento. Jefferson. Fez a defesa. E o Jefferson não tem pressão nenhum. Já foi avisado, logicamente. Sabe que esse empate é um bom resultado. E o Botafogo vai se mantendo na liderança. Se terminar um a um aqui há dez rodadas seguidas. Na liderança. Na Série B. Bahia vai caindo para a sexta posição. Dividiu o Laiuri. Deu o Marlon. Toma o chutão. O Kiesa vai tentar evitar a saída. Mas a bola correu demais. Daqui a pouco vamos ficar por conta do árbitro. Wagner Herway. Do Mato Grosso. E no momento em que ele finaliza. Antes dos 48. Fim de jogo aqui na Fonte Nova em Salvador. Deu um empate no clássico entre Bahia e Botafogo. Bahia saindo do G4. Botafogo se mantendo na liderança. Jogada do Botafogo. Luiz Ricardo. Passe do Luiz Ricardo para o Luiz Henrique. Tabelinha no gol do Bahia. Também uma jogada bem parecida. Tabelinha pela direita. Só que o cruzamento foi pelo alto. E o Kiesa. Sempre com oportunismo. Subiu mais alto que a defesa. Não deu para o Jefferson. Terminou um a um aqui na Fonte Nova. O torcedor do Botafogo. Você é mais feliz aqui da Fonte Nova em Salvador. O time segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Chegando aos 28 pontos. O Bahia caindo para a sexta colocação. Diante da combinação dos outros resultados. A rodada não foi positiva para o Bahia. Que empatou aqui. Os adversários se deram bem. Roubaram a posição lá no G4. Nosso repórter Renan Pinheiro tem prioridade lá embaixo. Para bater um papo com os jogadores. Ninguém saiu ainda. Está todo mundo ali agradecendo aos torcedores. Que empatou aqui.